Estamos diante da melhor época do ano para a performance de cripto e eu quero justamente mostrar isso daqui para vocês. Afinal de contas, historicamente, as criptos se portam de uma forma diferente no início do ano, no meio do ano, no fim do ano. Tem alguns cenários em que se repete e sazonalidades, como em determinado mês nós temos uma performance mais negativa, como por exemplo setembro, é um mês que historicamente o Bitcoin é mais negativo, e tem cenários em que, por exemplo, como o fevereiro, o Bitcoin é muito mais positivo. Então a gente vai falar justamente sobre isso daqui. A gente está chegando em um momento de mercado em que nós tendemos a ter altas. Altas bem fortes e é importante que você esteja bem posicionado. Beleza? Mas claro, se é a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Deixe seu like também para que esse conteúdo pode atingir ainda mais pessoas, porque a ideia é sempre agregar valor aqui para vocês e trazer conteúdo de qualidade. Afinal de contas, não adianta você olhar só para preço para investir. Você precisa olhar para fundamentos, precisa entender a dinâmica do mercado e a ideia é justamente ajudar vocês de uma forma gratuita nisso tudo, tá bom? Então, olha só galera, aqui nós temos esse link da Coin Glass que mostra qual que é a performance do Bitcoin ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, se nós olharmos aqui, nós temos de 2013 para cá essa performance mensal que nós temos, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e tal, nós conseguimos ver, né? Que os meses de janeiro, por exemplo, eles... Os dois últimos foram positivos. A gente teve cenário de 2015, 2019 foi mais negativo, mas enfim. Você não consegue ser muito assertivo em relação a isso. Mas tem meses que são claramente mais positivos, como por exemplo, fevereiro. Fevereiro desse ano, a gente ficou aqui, ó, 43% positivo. Do ano passado, a gente ficou levemente positivo, mas 2022, 12%, 2021, 36%. Então, fevereiro foi bem legal. Só tivemos dois anos negativos de 2013 para cá. E quando a gente olha para outubro, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente olha para outubro aqui, nós só tivemos dois anos negativos, que foi 2014 e 2018. O que foi negativo para outubro. De resto, subiu bem. Ano passado, em outubro, tivemos uma alta de 28%. No ano retrasado, 5%. Em 2021, 39%. Em 2020, 27%. Então, nós temos uma sazonalidade em que em outubro nós tendemos a ter uma performance muito boa do mercado. E no ano passado, nós tivemos outubro indo bem, novembro indo bem e dezembro indo bem. Geralmente, a gente fala no mercado tradicional, né? Que nós temos ali um grande rali de Natal, né? Geralmente, quando chega nessa época, fim do ano e tudo mais, a galera quer investir mais. Muitos fundos têm que zerar ali suas posições, porque o ano está afim dando. Então, nós tendemos a ter cenários mais positivos, né? Não, por exemplo, como foi em 2022, que, putz, o mundo estava com medo, muita inflação e muitas questões, e fez com que novembro e dezembro fossem ruins, por mais que outubro fosse bom. Mas, a gente está num cenário aqui que outubro pode ser bem interessante e novembro e dezembro também, tá? Historicamente, setembro é um mês mais negativo, né? Em 2024, quando eu gravo esse vídeo, ainda está negativo aqui para a Bitcoin, né? Está caindo um pouco. E, em vários anos, né? Só o ano passado que nós vimos setembro positivo, porque de 2022 a 2017, setembro foi bem negativo. Mas, é isso, né? É entender um pouco das sazonalidades. Nós temos outubro bem positivo e, se ele for bem positivo, a gente pode ver novembro e dezembro também, tá? O próprio CEO da Bitwise, que é uma das empresas que tem ali o ETF de Bitcoin, ele acredita que nós podemos ter um grande rally no mercado cripto em 2024. No último trimestre, que é o quarto quarter que nós teremos aí no ano, né? O quarto trimestre, justamente porque nós temos essa sazonalidade, né? Ele tem até aqui, ó, um gráfico que consegue mostrar para nós como que se porta mês a mês o mercado cripto, né? Qual que é a média de retorno do mercado cripto? Então, você vê que janeiro positivo, abril a bem positivo, você vê que, ó, agosto e setembro são mais negativos, como está sendo, por exemplo, esse ano, mas outubro, novembro e dezembro tendem a ser mais positivos, tá? Eu até peguei as informações aqui, né, para ficar mais claro para vocês. Então, a gente está, de fato, caminhando para a época do ano que tende a ser mais positivo, né? Outubro e novembro tendem a ser super positivos, então, se você conseguiu acumular, conseguiu se manter investindo aí, mesmo com o mercado caindo, parabéns, porque nós tendemos a ter aqui um cenário de mais alta do mercado. E aí, essa alta vai ser sozinho? Vai ser de forma isolada? Não, pode ter alguns catalisadores, como, por exemplo, a inflação nos Estados Unidos está mais controlada. No dia 18 de setembro, nós tendemos a ter redução de juros no mercado americano, e com os juros diminuindo, nós tendemos a ter o mercado acelerando. Então, tem alguns motivos para fazer o mercado andar. Em novembro, teremos decisões presidenciais lá nos Estados Unidos, se, eventualmente, Trump for eleito e ele está sendo um grande embaixador cripto, isso pode fazer o mercado movimentar. Então, nós temos inúmeros gatilhos para outubro, novembro, dezembro, que podem fazer o mercado, de fato, andar. Beleza? Aqui nós temos mais informações, mais dados. É claro, você olhar de forma isolada, ah, porque nos anos anteriores, outubro foi muito positivo, esse ano vai ser positivo também. Cara, você não tem nenhuma certeza do mercado cripto, pode ser que ele venha negativo, mas é importante entender a sazonalidade, principalmente, os gatilhos que podem fazer o mercado se fortificar e ficar melhor daqui para frente. E aí nós temos aqui, ó, métricas que eu peguei do pessoal da K33 Research, justamente mostrando, né, o retorno médio nos últimos cinco anos para criptos e nos últimos 12 meses, né, que vai estar aqui em azul mais clarinho. Então, em azul mais escuro, o retorno médio mensal dos últimos cinco anos e, de uma forma aqui mais clarinha, em 2023. Então, dá para ver, né, que, poxa, em 2023, aqui, ó, nós tivemos, por exemplo, outubro bem positivo e nos últimos cinco anos a média foi bem positiva. Então, de todos os anos, né, nos últimos cinco anos, em todos os meses, o mês de outubro é o que tende a ser mais positivo. Então, acho que isso tem que ser considerado. A gente não pode esquecer, tá? E aí tem até um estudo aqui que eles fizeram que é justamente você comprar em outubro e vender no fim de abril. Então, você carregar ali durante seis meses e você ficar de fora do mercado durante seis meses, né? Porque se você olhar aqui o retorno médio acumulado dos últimos cinco anos, quem comprou em maio e vendeu no fim de setembro teve, em média, prejuízo. Então, carregar criptos, geralmente, de maio a setembro é ruim. O mercado pode cair. Olha, esse ano, por exemplo, não foi legal, né? Tivemos massa no Bitcoin ali em março desse ano e de lá para cá o mercado está de lado, caindo. Só que quem compra em outubro e vende em abril teve um retorno médio de 1.449%, o que é muita coisa, tá? Então, assim, não quer dizer que você tem que ter essa estratégia de comprar agora e vender depois, mas eu acho que é legal você olhar para dados, né? A gente está entrando para uma época do ano que ela é super interessante e você tem que estar exposto, né? Porque a narrativa no mercado cripto pode mudar muito rápido. Em uma semana, o mercado pode estar muito pessimista, como ele está há algum tempo, e na semana seguinte ele está extremamente otimista, Bitcoin anda 10%, 20%, altcoins anda ali 50%, isso pode acontecer. Vale frisar que a gente está no meio de um bull market, vale frisar que nós teremos redução de juros no mercado americano, vale frisar que dinheiro vai sair da renda fixa e vai vir para ativos de risco. As economias globais não estão bem assim, então eles têm que injetar mais dinheiro. Se mais dinheiro é injetado na economia, mais o mercado cripto, o mercado de ações, ele tende a subir. Então a gente tem uma soma de fatores que tendem a fazer o mercado andar super bem. Então, para mim, é importante você comprar. É importante estar exposto, porque depois não adianta chorar e ficar se martirizando. Poxa, eu devia ter comprado mais Bitcoin, mais altcoins, mais Ethereum. Pois é, depois que renovou máximas, depois que está na grande mídia, é muito fácil. Mas nesses momentos que tem muita incerteza, é importante trazer dados, como eu trouxe aqui para vocês, porque quando tudo está ruim, não adianta você pensar que as coisas só serão ruins. Quando tudo está bom, não adianta pensar que tudo será só bom. Então, se tem um sentimento muito negativo no mercado, pensar em uma ótica positiva é interessante. Tá bom? E claro, me conta aí, acredita que outubro desse ano, o último trimestre desse ano, vai ser interessante, vai ser positivo para criptos e nós teremos grandes altas? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. Vou deixar também aqui a minha opinião. E claro, se gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e... Tamo junto!